Sr. Presidente, eu gostaria que fosse registrado em ato e fosse enviado ofício ao Sr. Prefeito Municipal. E, escutando o clamor da população na área da saúde e também da educação, o pessoal estava precisando de profissional da área de psicologia. E eu, conversando com o Sr. Prefeito Municipal, no mês passado, prontamente ele acatou essa demanda da população e foi contratada duas profissionais de psicologia, duas psicólogas, uma para a área da saúde e uma outra moça que se chama Andréia Evelyn Cunha Silva, para a área da educação. Inclusive, tem recebido muitos elogios aí da pessoal, das diretoras das escolas municipais. Então, parabéns ao prefeito que tem olhado pelo clamor da população. que seja oficiado um ofício de parabéns desse vereador ao nosso prefeito municipal. Dia 19 de abril, eu estive em São Paulo, na capital, na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete do deputado estadual Marcos Damasio. Estive lá protocolando dois ofícios que tem em mãos a cópia, né? Pedindo verba parlamentar para o município, na área da saúde e também da infraestrutura. E também protocolei ofício solicitando verba parlamentar ou veículo para nossas entidades sociais que tanto sofrem aqui na cidade para poder manter o atendimento a quem precisa. Nossas associações que são Associação Bálsamo de Giliá, Instituto Mais Vida, Lar dos Velhinhos, ABSAC, que é a Associação Beneficente e Solidária das Acácias, e APEAC, Associação de Pais, Empresários e Amigos da Criança José Maria Paraludo. Alguma dessas instituições tem recebido anualmente verba federal, o nosso amigo deputado federal Miguel Lombardi, né? E agora estamos aqui iniciando o trabalho e o deputado Marcos Damasio, que é estadual, prometeu ajudar essas entidades do município com verba. E o nosso deputado Damasio gravou um vídeo para toda a população, inclusive para o prefeito, e eu pedi para o nosso amigo Gabriel para soltar o vídeo, por favor. Olá, meus amigos e minhas amigas de Santa Gertrudes. Estou aqui hoje na cidade de São Paulo, na Assembleia Legislativa do Estado, no gabinete do meu amigo, deputado estadual Marcos Damasio, que é do meu partido, somos do mesmo partido do PL. Enviemos aqui pedir verba para o município de Santa Gertrudes, para a prefeitura, para a sociedade, também verba para as entidades sociais do município. E tive a grata surpresa de receber uma notícia boa que o deputado vai anunciar para todos vocês aí de Santa Gertrudes. Isso mesmo, eu sou o deputado estadual Marcos Damasio, e hoje estou aqui recebendo o meu amigo, meu parceiro de trabalho na querida cidade de Santa Gertrudes, né? O vereador Passo, que caminha conosco, e está sempre aqui, frequenta o meu gabinete, e sempre trazendo demandas importantes para a cidade, e sempre na luta, em benefício da população. E estou comentando com o vereador Passo, que atendendo uma solicitação dele, ele me pediu um recurso para a área da saúde, uma área tão importante, essencial para a população no seu dia a dia, e atendendo a solicitação do vereador Passo, eu estou destinando uma emenda de 200 mil reais para o custeio da área da saúde na cidade de Santa Gertrudes, e um recurso que a prefeitura deve receber aí nos próximos 60 dias. Então, fico muito feliz, né? De poder atender esse seu pedido. E o vereador, aproveitando o ensejo de estar aqui no nosso gabinete, está trazendo aqui também algumas demandas importantes, não só para a área da saúde, mas para a infraestrutura, realização de obras importantes lá na cidade. Também está pedindo aqui um auxílio para as entidades que prestam um serviço social lá no município, né? Então, é sempre um prazer recebê-lo. Você sabe que pode contar com o meu apoio, com a minha parceria. Eu tenho um compromisso com a cidade de Santa Gertrudes, aproveitando aqui, mandando um grande abraço para o nosso prefeito Gino, que também é nosso companheiro, companheiro de partido, que tem feito uma boa administração lá na cidade. Então, o meu desejo, a minha intenção é fortalecer essa parceria, somar forças junto com o vereador Baço, para que juntos nós possamos construir uma Santa Gertrudes cada dia melhor. Contem sempre comigo e 200 mil garantido, atendendo o seu pedido, né, para o custeio de saúde que a Prefeitura vai estar recebendo aí esse recurso nos próximos dias. Deputado, em nome da população de Santa Gertrudes, eu agradeço você pelo seu empenho, pelo seu companheirismo, pela sua parceria com o nosso município. Muito obrigado. Estamos juntos. Vamos em frente. Deputado Marcos Damasio, que é Santa Gertrudense, né, através de um decreto legislativo, de minha autoria e também do presidente Dr. Marcelo. Então, ele tem olhos voltados para a nossa cidade. No último dia 4 de maio, eu estive na sede do consórcio do PCJ em Americana, no qual eu quero agradecer ao nosso presidente por ter me indicado, entre os vereadores, por ter indicado esse vereador para representar a Câmara Municipal de Santa Gertrudes no Conselho Fiscal do Consórcio das Bacias do Rio Capivari, Piracicapo, Capivari e Jundiaí. E aconteceu a eleição lá do Conselho Fiscal, e eu quero deixar registrado aqui, e que seja enviado um ofício de parabéns ao presidente que foi reeleito, que é o vereador Julinho Lopes, da cidade e do município aqui de Rio Claro. O consórcio PCJ é composto por 21 municípios da Bacia do Piracicapo, Capivari e Jundiaí, e integra também 23 empresas da região. Então, parabéns aí ao Julinho, um voto extensivo a toda a diretoria do Conselho Fiscal, e agradeço mais uma vez ao presidente por ter me indicado como representante da Câmara Municipal no consórcio. Falar sobre a minha indicação 204 de 2023, a qual estamos solicitando ao prefeito, em termos de ação junto à BRK, para que esse pessoal aí da BRK ambiental possa estar instalando o gerador de energia elétrica na nossa ETA, na nossa extração de tratamento de água, lá nas margens da rodovia Constante Peruque. Todos os vereadores falaram, quase todos falaram nessa tribuna, nos últimos 30, 60 dias, da qualidade da água que estava péssima saindo nas torneiras. População reclamando, mandando vídeo, que estava igual um café, a água que saía nas torneiras das nossas casas. Na minha casa não foi diferente. E a alegação é que houve falta de energia por parte da eletro e tudo mais, sempre o motivo é a falta de energia elétrica. Porque depois que sem energia elétrica, as redes vaziam e quando enche, ela remove todo aquele lodo, de muitos anos naquela tubulação, por isso a água sai na cor do café. Então qual a solução para isso? A estação precisa ter, como uma indústria, precisa ter um gerador de energia elétrica, para quando faltar energia, o gerador entra em ação e a estação continue ativa, para que não cesse o problema, a fluição do tratamento de água, para que não aconteça esse problema. Porque Santa Gertrudes, graças a Deus, não tem problema com falta de água, mas o preço das tarifas são bastante altos. E a população não pode pagar um preço exorbitante por uma água na cor do café, como nos últimos dias aqui, vários vereadores reclamaram, expressando, externando o anseio aqui da população, reclamando sobre a nossa água. Então que a BRK possa estar fazendo esse investimento, está instalando um gerador, para que quando faltar energia, esse gerador entra em ação e a gente tenha o fornecimento sem interrupção para não conter essa coisa desagradável que é a água toda suja na cor do café, como saiu ultimamente. Quero falar sobre a minha indicação, número 205, de 2023, que eu fui procurado por alguns munícipes, solicitando o curso de empilhadeira, encanador, eletricista, pintor. Então, solicitando ao senhor prefeito municipal aqui, para que possa, em parceria com as outras empresas, como aconteceu anteriormente, possa estar fornecendo gratuitamente aos nossos munícipes, aqueles que precisam e querem, fazer a formação de encanador, eletricista, empilhadeira e tudo mais. Que o prefeito possa acatar essa nossa solicitação o mais breve possível.